É melhor se atentar! Um estudo indicou que o uso excessivo de celulares pode atrapalhar o desempenho escolar dos estudantes. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6, na redação de Anápolis, e neste vídeo vou trazer mais detalhes sobre essa pesquisa. Conforme publicado pela Agência Brasil, o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, de 2022, divulgado em dezembro de 2023, indicou que alunos que usaram smartphones e outros dispositivos digitais de 5 a 7 horas por dia tiveram pontuação menor nos testes. Em comparação, estudantes que ficavam apenas 1 hora por dia diante das telas tiraram, em média, 49 pontos a mais do que os mais viciados em celular. O relatório também levou em consideração o perfil socioeconômico dos alunos e das escolas para a avaliação. O estudo trouxe outros dados dignos de atenção. Por exemplo, cerca de 65% dos estudantes afirmaram que ficaram distraídos nas aulas de matemática por estarem usando o celular e outros dispositivos. No Brasil, esse percentual chegou a 80%. Outros 59% dos alunos relataram que a distração foi causada por colegas estarem usando os dispositivos. Aplicado a cada 3 anos, o PISA avalia os conhecimentos dos estudantes de 15 anos de idade em disciplinas selecionadas. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes em 2022. A edição teve como foco o desempenho em matemática. Para mais vídeos como esse, acompanhe o canal do YouTube do Portal 6 e nas redes sociais. Não se esqueça, é claro, de deixar um like e se inscrever no nosso canal. E até a próxima! Tchau!